Diário de Santa Faustina A misericórdia divina na minha alma Meus queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar o parágrafo 339 Do Diário da Divina Misericórdia Assim nos fala Santa Faustina Nesse momento surgiu de repente Jesus diante de mim Vindo não sei de onde, resplandecente de beleza incriada Revestido de branco e com os braços erguidos E disse-me estas palavras Minha filha, o teu coração é o meu repouso e o meu agrado Nele encontro tudo o que me nega um tão grande número de almas Diz isso ao meu representante E nesse momento não vi mais nada Apenas todo um mar de consolos inundou a minha alma Rezemos Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade de vosso iletíssimo filho Inspiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Santa Faustina Rogai por nós Música 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 Legenda por Sônia Ruberti